Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha ali o sol, que coisa mais bonita, coisa perfeita que Deus criou. Enfim, como vocês podem ver, é de manhã cedo e estamos já rodando a estrada, na estrada, viajando. E é isso aí pessoal, acompanhem a gente nesse caminho, nesse trajeto que vamos fazer. Aqui saindo de alta floresta, onde estávamos, vendo meus irmãos, cunhados, sobrinhos e enfim, agora voltando para casa. Então nos acompanhem e vamos lá! Música 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 Olha pessoal, essa é a balsa porco 3 rios, em compensação a outra balsa que passamos, quando viemos, é lá no, na balsa do Xingu, do Rio Xingu lá, é, está bem mais barato, né? Lá pagamos R$100,00 e aqui R$35,00. Bom pessoal, passando por aqui, porque nosso destino é ir a novo progresso, porque lá o meu esposo tem que resolver um negócio lá de um documento do carro, de um carro, né? Antigo que ele vendeu, e aí a gente precisa passar por lá para ver se consegue resolver. Então, o destino nosso daqui é novo progresso. Música 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 Olha pessoal, chegamos em novo progresso, este é o lado da cidade de novo progresso. E por aqui, 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 por aqui. E é isso aí pessoal, continuem nos assistindo e muito obrigado. Amém.